Então uma pessoa que tá armada numa discussão, que ela tá armada no trânsito, que ela sabe que ela tá armada, ela tá empoderada por dentro. Bom, galera, uma honra estar aqui. O Maurício Meirelles me convidou. Gênio do stand-up, o cara que, na minha opinião, fiquei registrado, teve uma visão analítica, inteligente do stand-up e deu uma grande guinada no estilo de stand-up do Brasil. Então é uma honra estar aqui, um prazer. E agora vamos começar a falar besteira. Não, vamos falar. Não é nem besteira, mano. Qual que é a ideia aqui? Só pra deixar claro, assim, é como se fosse quem tá ouvindo pelo podcast ou pelo YouTube, a ideia é o seguinte. É como se eu tivesse encontrado um maluco numa mesa de bar e um amigo meu me apresenta a você e fala Ah, esse daqui é o da Cunha. Aí eu vou chegar pra você e falar, da Cunha, você trabalha com o quê? Aí você meio que vai falando. Pô, aí, Maurício, beleza, cara? Tudo bem, prazer. E aí, irmão? Tá bem, mano? Eu sou delegado de polícia. Trabalho na Zona Leste lá, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Você é delegado de polícia? Você trabalha quanto tempo com isso? Cara, eu tô nessa vida há 16 anos e antes disso eu era oficial do Exército. Aí eu tive mais 6 anos de Exército. Então, assim, desde os 19 anos de idade que eu levo uma arma na cintura. Eu sou um homem da segurança externa e da segurança pública há 20 anos, tenho 42. Como é que é tu andar com uma arma o tempo todo? É insuportável. É horrível, é péssimo. Por quê? Porque você, quando você é absorvido por essa profissão policial de segurança, você ganha a arma, ganha o distintivo, ganha a obrigação de ser polícia 24 horas por dia, de estar sempre pronto pra atuar, mas ninguém te avisa que vai acontecer isso. Você simplesmente, você passa o concurso e tal, mas você não sabe que vai ser polícia 24 horas, que vão passar o bandido, pode te ver, pode atirar. Então, você ainda não sabe que você vai ganhar uma estampa escrito polícia, super-herói. Você estuda, presta o concurso, passa, vai lá, cheio de sorriso. Você é um cara do cinema. Lembra daquilo da loucademia de polícia? Eu sou professor da academia de polícia. A academia de polícia... Você não sabe que vai ter esse carimbo e, de repente, você chega no primeiro churrasco de família, depois de ter passado no concurso, o pessoal fala, e aí, tá na polícia? Falta o caralho, não dá armada, gorda. Você nem se deu conta e vai caindo a ficha. Aí, quando você vê, se passaram os 15 anos, você acha que não vai mudar o comportamento? Quando as pessoas me falavam, ah, você vai mudar como pessoa, você vai ficar mais sério, mais duro. Ah, mais nada, eu vou continuar, porque eu sempre fui muito brincalhão. O meu histórico anterior é isso... Você é bem extrovertido. Eu sou esportista. Eu fui atleta profissional de judô, sou homem do judô, sou amigo do Flávio Canto. Sim, sim. Eu sou amigo do Aurélio, fui da seleção brasileira. Então, eu não imaginava ser policial. Você não imaginava que você ia ter uma arma com você? Você imaginava que você ia... Não, eu nunca pensei numa arma, eu nunca pensei na faculdade de direito, eu nunca pensei na polícia, eu não tenho polícia na família. Eu fiz a minha vida inteira pra ser atleta profissional. Toma, por que você tomou essa decisão de ser... Eu fui parar no exército. O exército me chamou pra ser atleta do exército. De judô. Quando eu cheguei no exército pra ser atleta de judô do exército, eu fui bem e passei no CPOR e fui virar oficial. E eu era de família muito pobre, era uma puta oportunidade. E aí eu me afastei do judô e fui seguir o exército. No exército, fui bem operacionalmente, tinha muito preparo físico. Pô, você leva a gente pra polícia, vai fazer direito, vai ser delegado. Porque é a mesma linha, são famílias, né? Famílias de carreira. Aí que eu fui tomando conhecimento, o que é delegado, entendendo a coisa, porque eu era um atleta. Atleta, atleta, foco, esporte. E aí... Quer dizer, se não fosse o exército, hoje você tava nas Olimpíadas. Exato, mas eu entrei no exército pra lutar a Olimpíada das Forças Armadas, o Mundial das Forças Armadas e continuar na seleção brasileira de judô normal. Vou fazer uma pergunta polêmica já pra começar. Você acha que o exército, ele dá uma... Ele dá tudo. O exército é maravilhoso, eu amo exército, eu sou exército de futebol clube e não é por causa de direita extrema, nem por causa de nada. O exército, ele ensina o jovem a arrumar a cama, a engraxar o sapato, a escovar o dente, fazer a barba, pegar o talher com a mão certa. Mas isso não deveria ser uma coisa do jovem já, sem precisar ir pro exército? A gente não tem essa educação na base. Você não tinha? Você era um cara mimado antes do exército? Imagina, eu fui criado dentro de um kitnet de 30 metros quadrados tomando conta de carro na rua, ajudando meu pai e minha mãe, meu pai eletricista, meu analfabeto. Eu não morava na favela, mas eu morava naqueles pardinheirosinhos no meio dos ricos. Meu pai queria, vamos ficar perto de gente de bem, classe média, porque quem sabe você vai ter boas amizades. Então aí eu seguia mais essa linha, mas exército, nada disso. Mas assim, você não era o cara que arrumava a cama, o caralho, a quatrocentos? Você foi aprender a ser responsável? No exército? Não, eu já era, porque eu tenho uma passagem na minha vida, eu era um bom atleta. Tem um, aqui em São Paulo, dentro do ginásio do Ibirapuera, tem um lugar chamado Projeto Futuro. É um alojamento de atletas. A Mal Reimagem saiu de lá, o Aurélio Miguel saiu de lá, e eu fui atleta de lá. Então o colegial, eu sou santista, nasci do Criado na Baixada, no Canal 5 de Santos. Mas quando eu cheguei no colegial, eu fui convidado pra morar aqui no ginásio. E aqui eu morava sozinho. Então eu aprendi, eu cheguei meio formado. Mas a educação de base, não. Minha mãe, entendi, vamos responder a pergunta direitinho. Não, não, é mais do que isso. Você acha que o exército, ele acaba manipulando você a curtir, tipo, a ser mais frio? Do tipo, ah, arma, não sei o quê? É um preconceito que talvez as pessoas possam ter. Não, não, não. Eu acho que não. E assim, é diferente o serviço militar obrigatório, o jovem carente que fica 10 meses no exército e toma aquela pincelada de cidadania de um oficial de carreira ou de um sargento de carreira. Que é um cara totalmente formado pra guerra, anos e anos. Esse cara tem outro perfil. Mas esse cara é uma fatia da população desse tamanho. O exército tem 300 mil homens. Sim, são pessoas. Pessoas. E tem um mundo ali à parte. Mas a pessoa que sai da sociedade civil e passa um período lá dentro e volta, ela volta melhorada. Tô falando como cidadão, sem nenhuma nóia. Mas você não volta também? Não tem gente que volta noiada também? Não, Maurício, não, cara. É fantástico. Uma vez eu perguntei assim pro meu auxiliar. Falei, meu, por que a gente tá treinando tanto aqui se não tem guerra nunca? O que a gente tá fazendo aqui, né? Eu sempre pá. O cara falou, a gente tá ensinando esses moleques que vieram da favela. Isso é melhor que guerra. Se a gente ensinar eles direito, vai ter guerra nunca. A gente vai pegar esses moleques, ensinar a comer. Eles têm que saber atirar. Eles têm que saber engraxar o fuzil. Eles têm que saber ser cidadãos. Voltar, parar de ficar na favela à toa, arrumar um emprego, trabalhar, ajudar a mãe. Caralho, eu nunca parei pra pensar dessa forma. Eu tomei essa carcada do cara. No sentido de... No meio do mato, no acampamento, eu virei todo bravinho. E era tipo assim, eu era tenente, né? Os tenentes são jovens. Tem muito sargento antigo. Então era um cara dos seus 50 anos. Eu tinha 21. E eu era mais graduado que ele. Então eu era o chefe. Então o nome dele até é Novaes. Eu falei, Novaes, eu falei, não aguento mais. Monta o acampamento, carrego no seu pela tal. Não tem guerra, não tem combate, não tem uma operação. A gente tá fazendo o que aqui? Você falou, o que a gente tá fazendo? Senta aí, tenente. Tá vendo esses moleques aí, ó? Um veio da favela tal, outro da tal. Eles não sabem pegar o talher, tal. Em 10 meses, você pega um menino que é um diamante bruto e tinha tudo pra se perder e ele passa esses 10 meses no quartel e ele vai virar um cidadão. Você tá dando cidadania pra um pedacinho da sociedade. Você tem um modelo de escola na Coreia do Sul, na China, em alguns dos Estados Unidos, que é esse modelo. Igreja, multisportes, música. A formação de base. Pra ser aquele cara educado que você falou no começo. falou aquele cara que sabe arrumar cama já, tal, 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 tal. Então o exército, ele supri isso com uma parte. Mas não era função do exército. Isso tinha que vir lá de baixo. Eu tô com você. Eu admiro muito o projeto Reação de Judô do Flávio Canto no Rio. O que o Flávio tá fazendo? O papel do exército, o papel da superescola e de todo mundo. Então cada um... E eu vou montar um projeto logo, logo, se Deus quiser. Eu vim de projeto social. Então eu quero devolver pra sociedade. Quem veio, quem tem oportunidade monta alguma coisa pra suprir essa tal de educação de base que você acabou de bater. Você falou o negócio que você entrou e tal e começou a... De repente você tá andando com uma arma, não sei o quê. Você acha que isso... Aí são perguntas... Assim, deixando claro que tudo aqui é baseado na minha ignorância. Tudo em parte. Eu tô encontrando um cara de uma bolha que não tem nada a ver com a minha. Eu tenho muita ignorância e muita dúvida. Primeira cerveja que a gente vai tomar aqui, Maurício. É isso. De muitas. É isso. É verdade. Porque eu acho que é isso. Eu acho que a intenção desse projeto que eu quero fazer do achismo de ficar loucubrando é... Eu ponho achismos no nome porque eu não sei... O achismo disso você vai falar mano, não é assim. Na verdade é assim. Um dos achismos é a arma, ela mexe com o ego da pessoa? Mexe totalmente. Deixa poderosa, deixa forte porque... Qual o maior dom de Deus? Dar e tirar a vida. Eu tiro a vida com isso aqui. Dar eu não dou, mas eu tiro. Deixa aí, deixa aí. Entendeu? Então a pessoa que tá armada numa discussão, que ela tá armada no trânsito, que ela sabe que ela tá armada, ela tá empoderada por dentro. Ela só tá esperando um momento, ela sabe que se desafiar até o ponto X, ela vai sacar da arma e se necessário efetar um disparo. E tem muita gente que entra na polícia só pra ter essa sensação de empoderamento. Por esse prazer, eu nunca me coloquei em situações pesadas de conflito. Já teve um tiro aqui, outro na polícia, mas assim, eu nunca executei ninguém. Executar nem o termo. Matar em legítima defesa. Você nunca matou. Eu nunca matei, nem legítima defesa, nunca precisei. Quinze anos de polícia. Quinze anos de polícia. Eu nunca precisei sacar uma arma numa confusão, nada. Sacar a arma, uma coisa muito fora. É na operação, a gente saca e tal. Mas na operação, no trabalho, tirando isso não. E assim, eu não consigo achar prazeroso, eu sempre falo isso. Tem muita gente que gosta de atirar, eu atiro bem, eu sou professor de tiro, professor de defesa, mas assim, não tem prazer em atirar em carne. Uma coisa é um alvo, um alvo, mais perto do alvo. Outra coisa, é um cidadão brasileiro que tá desviado porque ele foi pro crime ou não, mas ele é do meu país, ele é cidadão, ele tem filho, e eu ficar dando tiro nele estourar um braço, estourar uma perna, é carne, de um país, a defesa da ordem, tudo depende de arma. Mas a arma, ela vai até um ponto, cumpre a missão dela e o resto acabou. Eu prefiro o preenchimento de sangue. Você acha que quantos por cento da polícia tá preparada pra tá com arma de fogo no seu dia a dia? Cara, da polícia, ó, você falou da polícia, eu vou responder pelo que eu conheço, da polícia federal 100%, polícia civil de São Paulo 100%, polícia militar de São Paulo 100%. Aí você entra em algumas guardas civis de municípios que talvez não tenham uma academia tão forte, então já começa a ficar duvidoso. Eu contesto um pouco com todo o respeito o vigilante anda armado, o vigilante do carro forte, o vigilante. E é um curso às vezes um pouco pequeno pra tá portando uma arma. Então você pega problemas de envolvendo arma de fogo, de vigilantes e tal. Mas o policial, ele tá preparado. Eu concordo. Eu vejo assim, acho que todos eles estão preparados. Mas a gente vê casos estão na 100%, né? Não, não, não. Mas assim, se a gente trabalhar com estatística, a gente tá, ó, por exemplo, a polícia militar que vira e mexe tem um probleminha, uma perseguição, deu umas porradas e tal. Tem um efetivo de 130 mil pessoas. Pelo amor de Deus, eu não tô defendendo ele. Relaxa. A cada três meses aparece um caso. Então pra 130 mil homens, um a cada três meses, quanto isso significa de desvio nesse universo? Zero vírgula quanto? Não sei. Você entendeu? Então assim, tem, tem. Chama muita atenção? Chama porque não tem que ter. A polícia tá aqui. É igual um piloto que falha. Um piloto de avião que falha, ele vai ser o tipo... Vai morrer, gente. Gente, vou falar uma coisa aqui, ó, vou pra gravar. Eu não vejo a hora do, sabe, a polícia aprender que assim, não tem nada mais bruto, nada mais firme do que a seriedade nas letras da lei. O criminoso, ele fica mais enquadrado quando você não xinga ele. Você é um cuzão, um ladrão, um safado, tal. Ele já fala, ih, é maloqueiro que nem eu. Quando você chega e fala, eu sou o delegado de polícia, você está preso, você só vai falar na presença do seu advogado, seus familiares, você vai falar com o seu familiar, seu advogado, você vai ligar. Quer um copo de água? Hã? Quer um copo d'água? Quero. Tó. Quer mais? Não, não quero mais nada. Se qualquer coisa, fala comigo. Acabou. O cara já está algemado. O cara já está preso. Aí eu preciso gritar, xingar, bater. Tem alguma coisa mais humilhante do que você ter que levantar e pedir autorização para outro ser humano para ir no banheiro? Porque você está custodiado. Fala, você está preso. Senta aí e fica quieto. Você está preso. De novo, aí você está aqui, não tem algema. Mas eu estou preso. Quem me prendeu? Foi ele? Eu estou com vontade de resistir. Posso ir no banheiro? Um homem, pai de filho, pai de família, um humano. Então assim, o cerceamento de liberdade é a segunda maior violência. A primeira é tirar a vida. Olha o meu preconceito em relação a muitas coisas. Na minha cabeça, talvez, eu sempre respeito policial, acho que é um trabalho. E a gente está em uma parada de polarização que agora a Kleber deve estar escrevendo que nem um animal. Comunista, essa porra toda que virou o Brasil. essa loucura... Puta nóia, né? Nóia. Pô, o Brasil ressuscitou a Guerra Fria, cara, internamente. União Soviética, Estados Unidos dentro do país. Deixa eu ficar quieto. Vou tomar react nessa aí. Não, mas é isso que está acontecendo. De fato, está acontecendo isso e a minha impressão que é, sim, são dois lados que querem talvez a mesma coisa, só que está todo mundo muito inflamado. Então o cara não quer, ele não quer dar o braço a torcer. Você está brigando com torcida. Porque se você chega aqui, eu e você, a gente está batendo um papo, estou batendo um papo com você, às vezes eu discordo de você e a gente vai falar puta, você tem um ponto. Vamos relativizar. Vamos relativizar. Se a gente está num Twitter, tem torcida. Então eu não posso chegar para você e falar que o nosso ego fica tipo, nossa, um cara de... Eu acho que o Twitter é o octagon, né? O vale tudo. O octagon com arma, é outro rolê. É outro lugar. Eu pergunto assim, porque tipo, eu acho importante ver um policial como você que trabalha tanto tempo na corporação, tem esse lado humano que muita gente acredita que não existe. Acho que vocês são uma máquina de brutalidade. Nenhuma. Então, e aí eu pergunto, como é que, até para mudar o conceito, como é que é a sua relação com direitos humanos? Eu acho que os direitos humanos, eles foram necessários e são necessários 24 horas por dia. Isso do caralho eu vi de um policial. 24 horas por dia. A maioria dos policiais acha isso. A grande maioria acha e entende, só que você tem, a polarização também está dentro da polícia. Eles não podem falar isso. Não todos, você tem uns 30% ali, um pouquinho mais, que tem que falar direitos humanos e aqueles caras que é todo safado, que é ladrão solta. Falou, meu filho. E a galera dos direitos humanos tem que falar, putz, os caras da polícia também entram e dão tiro. Com todo respeito. E o que são os direitos humanos? Para quem está gravando. O que é direitos humanos? Garantir liberdade de ir e vir. Se você pegar de onde surgiu as convenções, São José da Costa Rica, o histórico, não vou entrar aí, não vou dar de doutrinário aqui. Não, relaxa. Mas assim, você pega o histórico, a coisa foi criada para respeitar o ser humano. O ser humano vai ser preso? Vai. Mas ele não precisa ser preso, espancado, torturado e pendurado de cabeça para baixo. Ele é preso, tem advogado. O cidadão vai ser preso tantos anos? Vai, mas ele tem direito a banho de sol, ele tem direito a visita, ele tem direito a isso. Porque ele é um ser humano. Então assim, você é... Os direitos humanos, o policial erra. Tem policial que perde o emprego e vira preso. E aí ele vai precisar dos direitos humanos aos lados dele? Aí ele não quer direito a nada? Então assim, é muito ruim você pensar no custodiado, no preso, como se fosse um número ou um bicho. Aquilo é um ser humano que errou e assim, ele não está tomando pena de morte. Ele vai puxar uma cadeia, vai ficar tantos anos e ele tem direito de ressocialização. É um direito dele. Então o policial tem que enxergar a ressocialização. Ele não tem que... Ah, direitos humanos, se eu pudesse matar, bater a morte. Sim, isso é um preconceito de estereótipo que existe. De uma minoria policial, a grande maioria dos policiais hoje em dia as câmeras, a internet, o celular, educou muito. Você está entendendo o que eu estou falando? Então quem fazia a coisa errada, perdia a mão de vez em quando, começou a repensar. E cada vez vem se repensando mais. Não teve esses dias os dois policiais com uma arma na cara? Uma arma na cara do outro. Os dois quebrando o pau que foi chifre, não foi? Que certeza, né? Um com a mulher do outro, né? Ali é chifre. Um pontão, uma arma na cara. É chifre. Nem dinheiro era, era mulher. Dinheiro, o cara ia bater boca ou que ia parcelar. Ali era mulher. Maravilhoso. Existe isso, aliás, muito essa coisa da polícia. Não estou falando do seu, dos seus amigos, do sei o quê. Mas existe essa coisa do tipo... Porque polícia é poder e poder é foda. Se você tem poder, você consegue, talvez, manipular uma sociedade se você quiser. Com certeza. Então você consegue liberar uma condição para um... E não para outro. ...apé do não sei o quê. Isso daí, você acha que é uma coisa que vai mudar, vai diminuir? Não tem chance de mudar? O que você vê? Porque muita gente fala da corrupção dentro da organização. Muita corrupção dentro da organização. É mais corrupção do que violência, você acha? A corrupção pesa muito. A corrupção pesa muito. Ela existe, ela também é uma exceção. Ó, vou falar um negócio muito legal. Porque assim, o policial ganha mal, infelizmente, a gente tem o desvio e muitos justificam a corrupção em ganhar mal. Absurdo. Porque a verdade é que muita gente ganha mal, mas tem empregos alternativos e consegue sustentar. Eu tenho minhas coisinhas, todo mundo tem uma coisinha. Eu tenho empresa, eu tenho duas empresas, eu dou aula na faculdade, eu dou palestra, eu corro a louvo. São poucos os desvios, mas a peça, ela é muito grande, muito histórica, por causa de ter o poder. Então você tem o poder, o seu facilito, o seu aqui, o seu ali. E aí, eu vou chegar só para concluir, no modelo de polícia americano, a polícia, ela é o cachorro do Estado. Você tem um pitbull, né? Maurício, tem o pitbull na casa dele, vem alguém que eu não gosto, eu sou o Estado e eu pego o cachorro. Eu solto o pitbull, morde. Então assim, a política usa a polícia. Morde ali, derruba aqui, prende aqui, e a polícia, ela não tem força para enfrentar a política. Aonde eu quero chegar? Nos Estados Unidos da América, se um senador da República, se um deputado tal, é parado, consumindo álcool dentro de veículo, ele fala, eu sou o deputado. O cara falou, eu sou o policial, cadê? Então se aquele policial ele se sente o máximo, ele é foda. Então é estrutural para a cara. A estrutura é feita para a política e não mandar na polícia? Porque a polícia representa o Estado e a lei e a ordem. E aquele polícia americano, ele sabe que ele é mais que o deputado naquela situação, naquele momento, porque ele está pela ordem nos Estados Unidos. Aqui não, aqui o policial militar chegou lá, o senhor está bebendo cerveja, ele falou, sou o deputado fulano. Ele falou, não importa, o senhor pode sair do carro. Ele falou, peraí que eu vou dar um telefonema. Acabou. Volta na política o grande problema do que é o país. Mas daí dá vontade de dar uma porrada. Ele não pode fazer nada. Você dá uma porrada, você vai ser transferido. Você me liga? Vai ser transferido, sabe, a pessoa assim... Vai ligar o ministro da justiça, talvez. Não nesse caso. É, você entendeu? É muito delicado, assim, são coisas delicadas. É um assédio, de certa forma. É um assédio moral. Mas a gente vê todo dia aí, vocês não viram um vídeo lá de um desembargador de Santos, o cara foi multar, o cara... Mas que bom que teve a câmera para filmar. Por isso que eu estava falando que a câmera está reeducando todos. A câmera vem reeducando, reeducando, porque era o hábito fazer o errado. Ah, você está preso. Então, sai para lá. Pum. Por que deu tapinha? O tapinha, você acha que é uma coisa do tipo, eu com os meus brothers, do tipo assim, a gente é da polícia, vou mostrar quem é que manda aqui, tipo, tem uma coisa machista por trás. Tem, é tripudiar, tripudiar poder. Já está preso, já está preso, algemado, subjugado, já está. Somos machos. O cara está custodiado, o cara já virou res, ele já é uma coisa. Se eu posso falar, senta aqui, sai ali, você está preso, você vai, você perdeu a autonomia de si, você virou coisa. Te dou toda razão, te dou toda razão. Aí para quê? Vou dar o tapa. Para quê? Para me sentir mais macho? Será que você é homem mesmo? Então, é isso que eu estou falando. Para tirar o gema do cara e dar o tapa sem algema e falar assim, cinco minutos, você não é mais preso agora. Cinco minutos e tal. Eu sei que, pelo amor de Deus, gente, não estou incentivando nada, mas simulações. Então, você é machão, vai de homem para homem, homem para homem, é dois, dois, sem arma, sem algema, sem nada. Agora, se eu estou fazendo um trabalho policial, eu tenho que prender, atenção, mãos para o alto, polícia, algema, acabou. Mas você acha que a polícia é ensinada a ser machona? Do tipo assim, cultura? Você não pode chorar, você não pode não sei o que, a sua vida. E aí, como é que funciona o lado humano teu, do tipo, puta, chorei com Toy Story 3. Tem esse lado? Eu choro com tudo, o tempo todo, filha. Mentira, você falou que é mentira? Eu choro por qualquer coisa, por filme, por não sei o que lá, porque eu lembrei, porque eu vi uma foto, não tenho problema nenhum com isso. Você acha que os policiais em geral são assim? Eu acho que a grande maioria é assim, mas a grande maioria tenta pagar aquele sapo. É o famoso chora no banho, do tipo assim, ali no banho ele está, puta que problema. Não, mulher, fique tranquila que eu vou resolver o problema, caralho, me empresta o dinheiro, pelo amor de Deus. É, ele não quer mostrar vulnerabilidade, porque eu acredito. Mas Maurício, desculpa a pergunta, por que a palavra vulnerabilidade? Não. Chorar não é vulnerabilidade? é que a gente acredita que isso é uma vulnerabilidade, então a pessoa não quer... É um preconceito. É um preconceito. E o cara não quer mostrar, cara. Mas eu acho que... Não deixa de ser uma fraqueza. Outro dia eu gravei um vídeo com uma psicóloga, aí ela veio perguntar, você já teve problema psiquiátrico? Eu falei já, já tive pânico. Por quê? Põe excesso de trabalho. Aí terminou o vídeo, o menino que produz para mim falou assim, você vai falar isso? Isso demonstra fraqueza. Sim, mas todo mundo tem fraqueza. Eu falei, caralho, mas escuta, eu... Então não tem fraqueza? Não, mas você é o da cunha. Eu falei, então, mas eu não posso ter pânico? Eu trago, eu não estou mais louco. Eu fiquei bom, eu estou ótimo. Eu acredito... Eu fui tratar. Eu acredito muito nisso, cara, ainda mais a gente que veio de uma geração mais antiga, assim, a gente cresceu com uma parada de não pode chorar. É coisa de viado chorar, menos se o Vasco perde. O Vasco perdeu? Ah, não, aí tudo bem. Você é vascaíno? Não, por exemplo... Eu não conheço mais nenhum vascaíno na minha vida. Eu peguei a chance de chorar, porque eu sou botafoguente. Nem chorar. Eu nem choro. As laranjeiras. mas aí cria, eu estava falando com umas amigas minhas, os caras não estão nem gemendo, velho. Os caras não gemem porque para ele não achar que ele é viado, para a mulher não achar. Então os caras trans parece que ele está fazendo imposto de renda. Sem fazer nenhum barulho. Interessante. Porque a gente é uma educação muito... Me dá a impressão que a polícia, no meu preconceito, é o ápice desse coisa de... É isso aí, você está certinho. É. Mas a gente sai para quebrar os paradigmas, né? A graça é essa. Mas você acha que não atrapalha? Aí é uma outra questão. Não, nem um pouco. Tipo, se o policial for muito humano, se o policial chorar, gente, eu não estou bem hoje. Você acha que isso também não acaba atrapalhando? O médico pode chorar no meio da cirurgia? Também não. Exatamente. Então assim, naquele momento ali, você é médico, você é delegado, policial. A minha ex-mulher é médica. Eu sou separado, tal, a minha ex-mulher é médica. Eu na delegacia, ela no PS. Chegava em casa, eu falava, vai perder um paciente hoje de 30 anos, eu não consegui... Eu falei, puta meu, caralho, não consegui resgatar a vítima do sequestro, tem um moleque no cativeiro, ainda não consegui pegar, o que que eu faço? Imagina. É óbvio que não ia dar certo essa questão. Separou, separou, separou. A gente é amigo hoje em dia e conta esporadicamente as tristezas. Não é mais agressomatória de tristeza. Vamos para um lado mais, que eu acho interessantíssimo de curiosidade agora, que é, como é que é teu dia, velho? Você tem uma rotina, agenda, sequestro, 13? Então, ela é muito... Não, Tá rindo na alergia. Você tá gostando na alergia. Não posso resgatar você, porque eu tenho aqui... Agora é a questão do contrabando. Eu tenho contrabando que eu tenho que resolver, tem uma prioridade. Exatamente isso. Sério? Exatamente isso. Chefe, bom dia, bom dia. Sequestra em andamento, ligaram, tem uma vítima em cativeiro. Cacau, ainda acordou. Como é que é teu dia? Teu planejamento diário. De manhã, eu treino, cara. Eu treino assim, eu treino e vou organizando as coisas, porque vagabundo dorme de manhã, ladrão não trabalha de manhã, ladrão... Agora eles vão saber e vão acordar até tarde. É vagabundo, vai continuar acordando tarde. Por isso que a mãe me chama de vagabunda. Não, cara, isso é maravilhoso. Ele se organiza, ele fala assim, galera, o Aurélio, ele só acorda depois das duas, eu vou no banco, ele já tem os horários. É isso aí, cara. Galera do PCC, depois das onze. Gente, eu tô falando de coisa muito séria. Eu sei. O nosso mundo começa a partir do meio-dia. A gente não trabalha nem a polícia, olha, boa parte da polícia, plantonista, mas a polícia especializada que tem que prender o PCC, o ladrão de banco da casa de papel, essa polícia, a gente começa a trabalhar no mesmo horário com os caras. Puta, cara, é uma coisa tão louca assim. Em dezembro, ladrão de banco, traficante bom que a gente tá querendo prender, sai de férias, cara, 15 de dezembro não tem mais ninguém em São Paulo. Tá tudo no Guarujá, cara. Você vai trombar os ladrão no Guarujá, cara. Eles ligam pros caras, ô, vem cá. Como é que tá as férias aí de vocês? Dia 15 estamos saindo? Eu juro, Dia 27, vamos combinar e tal? Você combina com a tua galera, eu combina com a minha. Cara, não acontece isso, mas assim, você sabe, porque você sabe quem é o cara muitas vezes e não pode prender. Você tá na bota do cara seguindo, tentando constituir uma prova. Então, esse cara é traficante, internacional, tá de BMW, tá seguindo, filmando, tentando provar, ele pegando a droga pra você bater na cadeia e tal. Aí você vê que, e ele no rolê dele, você vai ter investigação e ele no rolê dele. 20 de dezembro, 17, sumiu. A casa tá vazia, cadê o cara? Você já entendeu? Mano, esse cara porra... Instagram. Investiga, tal Instagram. Instagram. Tá em Camburi. Tá na Praia Grande, ele gosta da Praia Grande. Tá em tal lugar. Ele gosta de Praia Grande. Deixa eu perguntar, essas são as perguntas que eu queria fazer. Vamos lá. Essas são as perguntas. Mas é verdade. Isso é maravilhoso. Não, você tá falando do meu expediente. Aí tudo bem. Aí começou tal... Aí as cagadas começam a acontecer 3, 4 da tarde. Começa... Estouro roubado no banco. Porque é o horário do Datena. Os caras já se preparam. Eu quero aparecer. Você podia ser delegado. Você podia ser delegado. Você leva a jeito. Porra, Datena não. Datena hoje começa... Se for pra ser preso, eu quero sair do Datena. Eu quero sair do Datena. Cara, já aprendi ladrão que a gente fez uma invasão com uma granadinha assim por baixo da porta. Aí entrou todo mundo com aquela roupa de SWAT. Eu trabalhava no Goi em Santos. Entrou. Aí deu a fumaça. Quando baixou a fumaça já tava um fuzil na cara dele. Não se mexe. Polícia. Ele... Pá, saiu. Quando chegou fora da casa ele falou, vocês filmaram? Eu falei... Filmou. Ele falou, viu, puta prisão irada. Vem lá. Você gostou, moleque? Ele falou, gostei, doutor. Irada. Falei, não quer filmar. Mentira, ele viu? E quando agora que eu aprendi os caras na Zona Leste e chega na delegacia com o cara preso. Troca aquela ideia. Sempre troca aquela ideia. Porra, moleque, caralho. Não sei o que. Não, senhor, não vou fazer mais. Não, não vou fazer mais. Mais alguma coisa? Advogado, a mãe, quer água? O que você quer? Papel higiênico? Não me enche o saco. O que você quer? Dá pra fazer uma selfie? Eu falei, mas eu tô te prendendo. Eu falei assim, mas eu sou seguidor, eu tô inscrito no canal. Pega meu celular lá que você aprendeu. Mentira, velho. Cata o meu celular lá que você aprendeu que tá indo pro fórum porque eu tava de olheiro. Você vai ver que eu tô inscrito no canal. Só bate uma foto. Ou então bate com a minha mão. Os caras seguem ele no YouTube, caralho. Os ladrão? Tudo, todos. Caralho, Brasil. Você entende por que que esse projeto é bom? Mas aí eu vou te falar. Eu vou te contar o que que eu queria fazer Vou contar mais uma engraçada. Eu não quero mais entrevistar gente famosa. Eu quero entrevistar gente foda, velho. Eu vou contar mais uma engraçada. Eu faço bastante operação na Zona Leste. Cidade de Tiradentes. Eu amo a cidade de Tiradentes. E vira e mexe eu vou dar umas batidas na Tiradentes, né? Pá, pá. Aí eu tinha viajado pro litoral norte. Eu gosto de pegar onda ser surfista e tal. Eu tava com minha filha e tal. A gente tava viajando lá. Aí três da manhã do sábado me ligaram da delegacia da pessoa que fica no plantão. Ô doutor, se eu tá em operação aqui na Zona Leste e tal prendendo alguém sabadão. De sábado pra domingo duas e meia da manhã. Eu na praia acordando. A gente tinha surfado o dia inteiro. Eu falei, hã? Operação? Hoje não, caceta. De fogo e tal. Não, porque isso aqui. Ah, porque as viaturas e tal. Enfim. Aí daqui a pouco me ligou o outro. Falei, o que aconteceu? Fechou todas as biqueiras e tá correndo um buchicho na malandragem. Tem a rádio que não trabalha. Que você tá em operação. Falei, não, não toma e não fala nada. Eu fui ver, não consegui levantar e fui descobrir. Diz que tinha um olheiro na cidade de Tiradentes sem um primeiro olheiro assim pra entrar no bairro. E ele tava loucaço. Diz que os devem ter usado. Cheirou, fumou, bebeu e tal e sonhou comigo. E aí diz que ele dormiu, acordou e falou O Da Cunha! Oito viaturas do Da Cunha invadindo aqui a Tiradentes e a viatura pra todo lado. E eles tem uma comunicação. Os grupos de ladrão e tal. Fechou a Zona Leste, as biqueiras, não tinha mais droga, não tinha nada. Todo mundo, ladrão, tudo em choque. E eu lá na praia. E eles se comunicando pelo WhatsApp e Instagram falando que eu tava lá. Você entendeu? Velho, eu preciso me perguntar isso. A gente vai continuar na rotina. Aqui é bate-papo. O achismo que eu chego, a conclusão que eu chego é muito maravilhosa. Em tempos de rede social, é muito foda você fazer uma perseguição. Porque às vezes a pessoa grita no stories. Se eu postar no stories, se eu começar a trabalhar e postar, fecha as biqueiras. Se eu falar assim, se eu colocar assim, aí galera, operação, vamos pra cima, pau! Já corre tudo, os caras fecham. Depende de você a nossa vida, tranquila. Posta mais! Posta mais! Galera, mandem recebidos, mandem recebidos pro da Cunha. A gente resolveu a segurança pública de São Paulo num papo. É o cara não querer tirar ação. Porra, você, você não tá consertando o meu país porque você não é tão vaidoso. Eu tô puto com você. Outro dia. Pessoal da Sadia, pessoal da Monster, mandem, mandem recebidos pro da Cunha. Ele que tem que receber. Galera, vou fechar uma biqueira, homenagem da Monster. ele faz uns patrocinados. Foda. Oi, lindos e lindas, tudo bem? Essa bolsa é muito boa pra fazer droga. Daqui a pouco eu vou fazer uma operação. Ou então, você podia, sabe o que fazer? Você podia enganar os caras. Você posta uma operação no horário errado. Maurício. Porque os caras te seguem no Instagram, velho. Maurício, acordei outro dia, comecei sono, tomei uma ameaçona pra dormir. A empregada, a minha empregada, aquela baiana retada, fala pra caralho, ela é terrível. Tô com sua cara, sua carada. Aí ela, sua cara, sua filha. Ela é muito bonitinha, sua filha. Sua filha é muito bonitinha. Ah, vai ter operação hoje, né? Por que vai ter operação? O que você tá falando como uma operação? Você é a gerente dessa casa, mas não trabalha na delegacia ainda. Não, porque eu acordei de manhã, tava vindo pra cá, eu passei, os moleque da biqueira estavam conversando. Falou, hoje é quinta-feira, dia de operação da Cunha, vamos colocar menos droga na bolsa, que se a gente perder, a gente perde menos. Então, o senhor tem que mudar o dia de operação. Ela já deu a gerente. Cara, isso é muito do caralho. A minha empregada, eu falei, ah, é, eu tenho que mudar de operação, você tá falando? Isso é maravilhoso. Você segue, você segue traficante? Não, nem sei, não. Não, porque é um novo tipo. Na rede social, dá pra saber umas paradas dele. Pô, nova perseguição, você segue o cara no Instagram. Por que tu vê várias fotos dos malucos, é? É, nunca mais eu vou dormir. E você fica seguindo, olha lá, Carlinhos MC, fodeu aqui, velho, três da manhã. Porque, acho que, porque deve ter uns caras meio burros que deve postar. Tudo. Tem, né? Tudo, tudo, tudo. Então, eu tô dando uma dica aí pros traficantes, seguinte, não posta. Não, você controla. Você controla, vende droga, estourei, roubei, fiz, comprei a corrente de ouro, quer postar. Hashtag, Polícia Fedeira. Os caras, é, tipo, eu vou postar e vou pra cana, mas eu vou postar. Você acha, olha, onde é que a gente tá? É o ser humano, a gente tá falando do ser humano. O ser humano mostrando a vitória dele. A vitória dele é no crime. A sua vitória é no seu público, é na sua audiência, é nos seus views. A vitória do cara é no crime. Quer dizer, a vaidade é tanta que não importa. Maior pecado do capital, né? Vaidade. Maravilhoso. Em qualquer lado. Mas é uma questão também de acessão social meio que tá inserido. A galera vai curtir, vai comentar. A galera dos caras vai falar. Melhor delegado, melhor comediante, melhor ladrão, melhor traficante, tem melhor em tudo. Entendi. E todo mundo se conhece. E ser preso às vezes pelo da Cunha é tipo chancela. Honra. Agora tá chique. Eles tão se sentindo prestigiados. Eles ficam até mal. Pô, não vê aí o da Cunha? Pô, vê o Carlão? Que merda. Que merda. Quando eu fiz, fala que meu, é o da Cunha que tá aí pra prender. Então tá bom. Caralho, mano. Você ficou amigo já de bandido que o cara mudou a cabeça e tal? Vários. Vários. É uma parte muito legal. Há uns 15 anos eu tava na praia com a Lurdinha, a gente tava na praia, eu e ela só. Aí veio um cara, me abordou e tal. Tô sempre amado em qualquer lugar. Na praia, na sunga, tem duas pistolas na sunga, um fuzil dentro da bota. Que merda deve ser de pular na água com a sunga. Puta sunga. Aí a gente tava lá um cara veio, pá, né? Sempre atento. Ô, doutor, e aí? Como é que tá? Tá? Fui, engordou, hein? Falei, filho da puta. Falei, cuzão. Deixa eu ver quem que é esse cara. Não lembrava, né? Ah, que não sei o que lá, tal, mas foi bom pra mim e tal. Falei, velho. Falei, desculpa, não fica chateado comigo. Falei, da onde? Falei, japonês, cara. Isso me meteu em 2014. No tráfego, porra. Falei, caralho, japonês. Você demorou. E aí, japonês? O que você tá fazendo, velho? Falei, porra, doutor. Caralho, foi dois anos e meio de tranque, hein? Falei, cadê a doída, né? Ele falou, doída. Aí, eu falei, mas e agora? Como é que tá a vida? Porra, montei a loja de roupa no Instagram. Cara, tô ganhando dinheiro. Inclusive, vou te mandar aqui o link da loja. Gasta um dinheiro com nós. Porra, doutor, me prendeu. Eu falei, compra. Eu compro uma peça lá. Eu falei, e a molecada? Fulano, fulano, fulano. Todo mundo, depois daquela cadeia que você deu na gente, cada um puxou três anos de cadeia. A gente era tudo boy. Foi todo mundo trabalhar. Ninguém voltou. Porque era um traficantezinho playboyzinho. Sim. Vindo com torcida de futebol. Quando eu prendi, eu falei, ô, mano. Eu falei, ô, consome, né, filho? Não vai traficar. Eu falei, você é boy. Você não precisa ganhar dinheiro daqui. Vai trabalhar. E aí a mãe é advogada e tal. E o cara me abordou e veio e ficou. Falei, fiquei puto porque ele falou que eu tinha engordado. Comecei até a dieta depois disso. Mas assim, tirando essa parte, cara, tranquilo. Uma vez encontrei um cara na fila do açougue. Oi, e aí, doutor? Beleza? Falei, beleza. Tudo bem, tudo bem. Eu trabalho. Falei, vai bem, vai bem. Falei, da onde que a gente se conhece? Você me perdeu pro sequestro. Fiquei sete anos, saí e tal. Falei, e aí? Não, tô trabalhando. Tempo atrás, eu peguei uma menina e falei, tua filha tem 14 anos pra 15, tá saindo de casa, você não sabe onde ela tá, ela tá na biqueira vendendo na esquina da tua casa. Falei, ó, senhor, oi, doutor. Eu falei, e você, menina? Você é bonita, tal, tal, tal. Beleza. Dei, eu dou meus colachos, meus colachos não acham que... Eu tento orientar e digo pra Deus. Cara, depois veio a informação de que a menina começou a trabalhar, largou a droga e tá estudando pra entrar na polícia. É, etc. Ó, você muda, você muda a vida. Isso, então assim... Você é uma parte fundamental... É uma referência. Não, e você é uma parte fundamental de uma transição da uma vida... O cara foi preso. Aí ele mudou a vida da pessoa. A pessoa ou reflete pra bem ou reflete pra mal. Também deve ter casos de pessoas que te odeiem. Puta, bicho. Sério, sério. Eu tenho muita aprovação. Inclusive com os ladrões, com os bandidos, com os grandes. Você não tem medo do tipo, puta, tô andando aqui e vai vir um cara... Cara, o cara que fizer isso ele vai ser odiado inclusive pelos ladrões. Porque os caras me respeitam. Ele sabe que é jogo limpo. Não tem suborno, não tem dinheiro, não tem treta. Eu vou... Se eu não produzir a prova, se eu não tiver a prova consistente, eu não vou prender, eu não vou forjar uma prova. Então ele sabe que se eu prendi ele, eu trabalhei, fui atrás, cheguei, alcancei e ganhei no nosso xadrez. É um jogo de xadrez. Não é pessoal. Se ele não estivesse praticando o crime, eu não ia saber nem quem é o nome dele, quem é o filho, quem é o pai. Eu não sei quem é aquela pessoa. Eu não tô indo atrás do Maurício, do Cristiano, do Marcelo. Eu tô indo atrás de quem está traficando nesse local aqui. E eu tenho tratamento com a pessoa que tá infringindo, não criminoso. Quando o cara sente essa... É perdeu, o famoso perdeu. Perdeu, mas em pessoal. E sem... E respeitando direitos humanos. Sim, sim. Copo d'água, um pão, família, advogado. Acabou. Maravilhoso. É só isso. Vamos voltar pra tua rotina. Aí, beleza. Vai, a bunda acorda a meio dia. O que é que é? Tá, tá tendo um sequestro aqui. Peraí, tô numa entrevista. Acordou o Tavares. O sequestro mais pesado da minha vida foi o sequestro batateiro, uma operação que me marcou muito. Eu tava em sala de aula, sábado de manhã, na aula de direito penal, tal, tal, tal. Tocou o telefone. Alô, doutor, os caras vieram com a roupa da Polícia Federal, de carro da Polícia Federal, cinco da manhã, pegaram um cara, um cara que era dono de uma empresa de batatas, né? Sim. Um hortifruti bem grande. Grudaram o cara, algemaram, levaram o cara, ligaram agora pedindo tantos milhões a sequestro. Falei, tá bom, já tô indo pra delegacia. Todo mundo pra delegacia tô indo, sábado de manhã. Já estou indo. Pum. Galera, tô encerrando a aula, acabou um caso de sequestro, o professor tem que tocar imediatamente, depois eu me explico e reponho a aula. Você já usou isso como desculpa? Sim. Chá de bebê, chatão. Aí você fala, galera, assalto no banco. Aí você foi embora. Inclusive, no nível de profissionalismo, de nem pedir pra alguém ligar pra mim, de apegar já, tem um alarme aqui, você pega o celular, mexe, liga o alarme, toca dali um minuto. Tocou, você já tem. Aí começa a simular a ligação. Fala, meu, caralho, não acredito, puta que, agora, tem que sair agora, mas não dá pra esperar dois minutos não. Fala, tô saindo. Já é. É maravilhoso, a vida dele é foda. Ele tem liberdade pra fazer o que ele quiser. Ele nunca fez uma operação, ele só simulou a vida inteira. Ele não precisa, ele mostra uma foto, acaba fazendo uma foto. Os caras têm medo de uma parada que não é verdade. Deixa eu ver um tomacuio, né? Fica, rola ladrão, fica vacinando a digra pra você ver. Aí tu acorda cedo, faz a sua academia e tal, faz as coisas do banco, qual o nome da sua filha? Lurdinha. Leva a Lurdinha no colégio, toma, aí você fala, puta, agora meio dia vai começar o bicho. Você tá em casa até então? É, às 11 horas, começa o deslocamento, indo pra rua. O que é indo pra rua? Você pega teu carro, a gente é burro, a gente não sabe nada. Viatura me pega em casa. Ah, isso que eu quero saber, pô, a gente não sabe, o Uber te leva, como é que? Não, minha viatura, tem uma viatura. Carlão tá chegando aí. Aí tu fala, ô chefe, tô encostando aí pra pegar e tal, eu já entro, saio de viatura, ou eu tô com a viatura, eu tô de carro blindado. Eu tenho uma cautela. Mó boy, meu carro pessoal é blindado. Mó boy. 2011, galera. Já já tá quitado. É, 2011, tá quitado. Tá quitado. Já tá quitado. Sim, aí você entra no carro lá. Aí eu entro na viatura e começo o giro. Então assim, eu vou pra delegacia, vou começar a agenciar, você tem investigações em andamento. Então assim, eu tenho várias equipes de investigação, essas equipes, cada uma conta com duas, investigações em andamento que podem estourar a qualquer momento, né? E eu chefio a delegacia inteira, todas as equipes. Então eu tenho hoje, vai, 20 investigações em andamento, 30 investigações. Mas o que eu vou estourar é o meu tempo? É a prisão. Ah, tem uma prova. Ele tem termos, você vai indo, vai indo. Tem termos que a gente ainda não entendeu, é uma bela pergunta. Não, você vai, você começa uma investigação no traficante, aí você vai indo, aí você vai chegar no dia que ele vai fazer uma compra, uma entrega, você vai dar o bote, né? No dia do roubo a banco, você vai pegar ele depois do roubo a banco, antes, sabe? Ou você vai pegar ele já na posse de uma arma. Então a investigação, ela vai caminhando até você efetuar a prisão e tirar aquele cara na rua. Já sei como é, eu ia falar como é que eu imagino você. Eu imagino ele chegando, chegou lá, ele pega um café, imagina ele com café. Café, café com café. Café no copo de plástico. Sim, esse é da polícia. Ele tem cara de ter café com copo de plástico. É, é da polícia. Eu tô falando? Lurdinha, aqui eu sou baseado no comportamento humano. E eu imagino ele andando pela sala. E aí tem aquele coisa, falar da Silva. Exato. E aí da Silva? Isso. E o Vascão, que dá uma zoada. É. Tricolou, hein? Aquela coisa. Já está zoando todo mundo. Aí ele vai e sobe e fala assim, e aí? E o Carlão lá, pegou ou não pegou? Isso. Aí ele fala, doutor, tá em andamento ainda a questão. Vamos acelerar isso aí. Vai ser delegado. Aí ele dá uma cobrada. Vamos dar uma acelerada aí, porque porra, sábado vai estourar a boca da botija. Ele já dá o termo pro cara olhar e falar. Delegado, velho. Deu ruim. Aí ele já vai na outra equipe. Na outra equipe. Cadê o fulano? Não prendeu ainda por quê? Ô, chefe. E o outro? Não, torde, não sei o que. Irmão. E o outro? Não é brincadeira isso daqui. Isso. A gente tem que ser não sei o que, não sei o que lá. Mas aí você já pega a data. Data que não prendeu, já anota na agenda. Sim. Sim, ótimo. Não é brincadeira, caralho. Aí pá, aí vai indo. Aí já vai indo e tal. Você falou, mas cadê o Carlão? O Carlão não chegou. Sempre o Carlão, né? O Douglas. O Douglas não chegou. Tava ontem numa operação. Rogerinho, Rogerinho. Rogerinho. Rogerinho não veio. Deixa eu ligar pro Rogerinho. Rogerinho, o que aconteceu, filho da puta? Não, chefe. Eu tô ouvindo aqui que teve show do Gustavo Lima. Eu tô atrasado. Ah, show. É uma operação normal, velho. Show. Porra de show, cara. Vem logo pra delegacia, porra. É isso. É igual o rolê normal. Igualzinho. Tem o sextou dos caras que não deve ser nascer porque sexta deve ser um dia... Aliás, é tão normal que eles não falam qual a operação. Fala o job aí. Qual o job? Pode é isso. Aí beleza. Aí você vira o cafezão e aí tu vai pro teu computador. Você deve ter teu computador. Imagina, tem teu computador e tem a foda lurdinha. Certeza. Aí, óbvio. É um pai de família. Tá foda lurdinha. Aí vem o e-mail dele lá. Tem um meme, dá uma sacaneada. Aí você vai ver os seus projetos ali do que você tá resolvendo. Tá gestão. E aí você fica... Se for um dia tranquilo, tu fica ali até que horas? Nunca é. A hora que você tá nessa hora, entra aquele cara e fala chefe, acabaram de explodir uma lotérica no fundo do bairro tal. Aí você, cara... Todo dia pra você o café... Você faz assim. Aí todo dia tem uma caca. Você não sabe qual foi a caca do dia. Você vai ser roubo, furto, serionato, tráfico. Mas todo dia os traficantes, ladrão, eles fazem uma caca no meio da tarde que é o horário que eles estão animados. Ele acordou meio dia, desgraçado. Ele ficou, ó. Ele chegou, foi roubar, fez graça e tal. Parou na biqueira pra encher a cara às nove da noite. Aí ele começou a beber, fumou, cheirou, tal. Foi no puteiro. Foi no puteiro, voltou. Foi dormir às cinco. Quatro. Bêbado. É quase a nossa vida. Foi às cinco bêbado. Bêbado, tal. Aí... Aí às dez ele acorda, tal. Aí já toma aquela cerveja, já fuma um bec. Ele vai indo, pá, vai desenvolvendo. Tive a ideia. Vou roubar, barra, barra, cara. Quando dá quatro da tarde, ele tá mil graus já. Tá novo. E aí precisa de atividade. Aí o horário do datenão... O horário do datenão é o horário que você faz merda. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. O datenão tá no ramo faz tempo. Saquei. Sabe. Que maravilha. Cara, isso aqui é muito foda. E aí... Então você sai todo dia de atura pra fazer alguma coisa? Eu... Eu... Em tese, eu tenho que sair somente pra operações cirúrgicas pontuais e o blog e tal. Mas tem a tal da ocorrência. Sim. Ocorrência. É que você já tá numa carga de chefia. Mas enquanto você era, digamos... Mas eu vou em ocorrência pesada. Se é uma coisinha leve, não. Sim. O que é uma ocorrência leve que você não... Um furto de celular. Uma senhora e tal. Um roubo de celular e tal. A ideia é pro estagiário. É. É o cara que faz o seu café. Valor, moço. É um cara que tem um bigodinho ainda que tá nascendo. É a porra do estagiário. É o policial ainda que tem aquele bigodinho. Como é que você vai aqui? Vai lá, moleque. Vai lá, vai lá, moleque e tal. Tá. Aí tu tá lá. Aí tomou o café. Rua. Rua voltou. Quando você volta com uma ocorrência, isso as pessoas não entendem. Prender uma pessoa é uma atitude extremamente complexa. Não é assim, você está preso. Atenção, Maurício. Você está preso. Rua. Entra na cela. Acabou. Não. Tem um papel, seu nome, RG, sua mãe, testemunha, prova, foto. Tá preso pelo quê? Cara, um bolo de papel desse tamanho que não é mais papel digital. Maluco, se ser preso é chato, imagina aprender. Não. Porque você passa o dia inteiro fazendo isso. Ele tá o dia inteiro num cartório. Isso. Ó, ó. O esteja preso. O esteja preso. Fica à vontade. Polícia, esteja preso. Acabou. Vamos pra delegacia. Vamos. Mais sete horas de trabalho. Pra formalizar. Formalizar. Mas por isso que a galera não quer prender. Pra um cara. Iiiiih, garoto. A galera não quer prender. Luta. A galera não quer prender. Fala, puta, saco. Oito horas, sete horas. Sabe por que eu não separo? De burocracia. Eu não separo, às vezes. Por causa do cartório. Eu falo, porra, amor. Não, pode me trair. Foda-se. Vai lá. Fica tranquilo. Vai com Deus. Vou ter que preencher. Aí vai ter que ir pra firma. Aí tem que assinar. Eu vou no Renovo RG pra não ir no cartório. Entendeu? É iiiiih, entendi, caramba. Quer dizer, moral da história. A parte procedimental, ela é pesadíssima. Você vai fazer uma prisão de, por exemplo. Os bandidos estão fazendo uma máfia com o pessoal do cartório. Essa que é a parada que a gente ainda não percebeu. Eu tô te dando a letra. Os cartórios e os bandidos estão macumunados. Por quê? O cartório demora pra cacete pra resolver a papelada. Pra você olhar e falar. Quer saber? Rouba. Faz. Eu não vou te prender. Foda-se. Não vou levá-lo no cartório. A gente vai descobrir que os donos dos cartórios são os maiores máfia da parada. Na verdade, esse cartório é meu. Eu tenho um cartório na delegacia. Só que é um cartório criminal. E assim, o investigador de polícia trabalha na rua investigando e prendendo. E o escrivão de polícia é o dono do cartório. Então eles se odeiam, né? Na verdade, eles se amam. Todos nós nos amamos. Mas o delegado é o chefe. O investigador vai pra rua e prende. Quando ele chega na rua, ele fala, delegado, você tá preso. É aquele cara, o delegado, tudo bem? Corrobora com a investigação. Chama o escrivão e fala, vamos formalizar tudo. Sim. Então vamos começar a digitar. Aí o escrivão ora. O escrivão rala. Matou. Entendi. Olha que foda. Mano, e ele volta de uma operação. Não é um cara, às vezes. Cara, você sabe qual é a graça do meu trabalho? É que assim, você realmente é o super-herói. É barba, cabelo e bigode. Então assim, ó. Está acontecendo isso em tal lugar. Chegou a denúncia. Hum, vamos começar a investigação. Vem uma equipe. Olha, vocês são os responsáveis por essa investigação. Nós temos que descobrir se no lugar de tal, 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 tem a biqueira. Só que além de estar a biqueira, eles estão armados, dando tiro nos outros, matando. Então assim, a biqueira a gente não vai resolver. Mas eu quero saber se está armado, eu quero quantas armas tem, quero catar a arma. Foda-se. A droga eu não vou resolver, mas a violência eu vou diminuir. Chefe, está armado, é um 38, é assim, assado. Beleza. Dá para catar na rua? Não, não dá. Dá para catar assim? De quem que é a arma? Então vamos fazer assim. Marca a operação. Monta a operação. Vai lá. Troca de roupa. Coloca a roupa de lixeiro. Você não está em fantasia, tal. Se infiltra. Infiltrou. Quem que é o cara é esse? Tá ok? Tá. Gruda. Pum, grudeu. Tá na mão. Tá na mão. Aí vem eu... Eu estou sempre da coordenação, né? É ele mesmo? É ele? Você é o fulano? Deixa eu ver essa arma. Você está preso. Pego ele. Todo mundo. Delegacia. Chegou na delegacia. Aí vem o advogado dele. Que a facção manda. Os outros bandidos mandam. Senta o advogado dele. Olha, vocês bateram no meu cliente. Não, doutor. Aqui ninguém bate ninguém. A gente só prende e prende direitinho. Vai ralar para tirar. E aí... Aí vai papel. Mais sete horas. Então assim, as pessoas... Você começa às duas da tarde, praticamente. Aí, Maurício. Vai legitimar. Você acorda à tarde. E aí a lurdinha? Você acorda à tarde. Fala, meu, esse dia a gente acaba duas da manhã. E no fundo, no fundo, você está falando isso tudo para justificar para a lurdinha? Porque, lurdinha, uma vez seu pai esqueceu de te levar no outback. Porque o papai estava na porra da papelada. É isso. Porque um tio, lurdinho, um dia... Papai chega à tarde em casa. Um tio, tipo esse cara aqui, ó. Chega à meia-noite. Chega à meia-noite. Você fala, ele está de sacanagem, não está não. Ele está prendendo, tipo esse menino aqui, ó. Que está filmando. Os caras assim. Mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. Mas engordou, hein? Ah, engordou. Mas engordou. Entendeu? E é essa dinâmica. E aí, muitas vezes, eu estou fazendo academia, correndo no parque 9 horas da manhã. 10 horas. Ah, dá para você ser preguiçoso. Você vai trabalhar à tarde. Fala, é que eu sou vagabundo. Na verdade, eu tenho que acompanhar o horário do vagabundo. Nossa, eu sou um cara super disciplinado. Acordo às 5 da manhã, tomo meu café da manhã. Leio meu jornal. Estou às 9 de setembro na delegacia. Sozinho, né? Só eu e Deus. E os ladrão dormindo. A favela parada. Tudo está quebrado à parada. Mas não tem ladrão, não tem um ladrão assim, tipo fitness, que acorda às 8 da manhã, toma um açaí? Não, ele não é vagabundo. Ele vai trabalhar, ser trabalhador. Não, mas ele também é ladrão, pô. Não. Mas não tem um ladrão que... Você está dando uma dica para o ladrão. Não, Maurício. O ladrão, o Gabriel Apugliese, que acorda cedo, faz ió. Esse é o traficante. É outra coisa. Esse é o traficante. O traficante trabalha. O traficante tem business, tem negócio, valor, contabilidade, controle de estoque, cobrança, tudo. O traficante tem um trampo. Ele tem horário, vira de madrugada, banqueira. O viciado não para e tal. É o mesmo nível. É o mesmo nível para pegar e não prejudica tanto quanto. Mas o traficante, ele é um cara com horário regrado. O traficante, o pessoal dá risada quando eu falo isso. Mas o traficante trabalha. Ele tem que trabalhar 24 horas por dia. Se ele perder a mão do negócio dele, ele perde dinheiro, roubam ele. É um negócio, caralho. Claro, eu vi o Narcos, eu sei. Isso, beleza. Viu o Narcos, eu sei. Show, 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 show. Eu vi o Narcos. O Narcos é top. O Narcos é uma aula. Aquilo é a verdade do que é. É, porque mostra que, tipo, a galera acha que o traficante é o cara da festa dando tiro. Ele nem está aqui, velho. E eu vou te falar que o Narcos, vamos fazer o Narcos Brasil, ele vai chegar exatamente onde a gente está hoje. E eu entro no meio dessa história e depois da gente falar disso. Mas, assim, o traficante é trabalhador. O ladrão, ladrão é quem rouba, o 5x7. Ele é vagabundo na essência da palavra. Ele acorda tarde, ele não quer trabalhar. Ele quer fazer uma fita, um roubo e ficar mais dois, três meses sem fazer outro. E só na vidona. Ela é tipo o pedreiro ruim. Pedreiro ruim é assim, ele vai na tua casa, faz uma obra, some três anos. Volta. Ladrão. Porque a mulher engravidou. Aí ele volta. Ladrão. Oh, doutor, me arruma um cão. Mas, Doutor, então no Brasil hoje tem um Pablo Escobar, por exemplo? Foi preso. Ele, há três meses atrás, um traficante chamado Gilberto dos Santos, que divulga o fuminho, que ele era o nosso Pablo Escobar, eu tentei prender ele durante quatro, cinco anos. Pablo Escobar, altíssimo nível. Eu cheguei muito perto, não consegui e tal, e ele foi preso há uns três, quatro meses atrás em Moçambique, fugindo da Bolívia. Ele é brasileiro, daqui de São Paulo, daqui, daqui da Heliópolis, daqui é nossa, coisa nossa, tecnologia é nossa. É, Brasil, é coisa nossa. E abrindo rota de tráfego internacional para a África, bem padrão o Pablo Escobar. E quem deu a informação foi uma prisão do DEA, junto com a PF Brasileira. Eu queria saber sobre a Operação de Criciúma, que eu li isso muito sobre, e eu sou de Santa Catarina, e eu achei um negócio bem impressionante, que pode dar um filme aí, já que eu sou de cinema. Sem dúvida, sem dúvida. O que você achou daquilo lá? Todo mundo estava pedindo para eu falar desse assunto e eu estava me reservando em não falar. Você tem quatro, você não tem dez quadrilhas no Brasil, no Brasil inteiro, você não tem dez quadrilhas de roubo a banco daquele porte. Você tem mais cinco, seis quadrilhas. Os grandes policiais que trabalham com roubo a banco do DEIC, tanto de São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados, alguns policiais do Nordeste que investiam naquelas quadrilhas do cangaço, já ouviram falar do cangaço nordestino, que entram na cidadezinha? Tem esses criminosos mapeados, a gente sabe quem que é. Você sabe quem que é. Só que qual que é a grande dificuldade ali que a população tem que entender? É colocar o desgraçado na cena do crime. Porque eu jogo limpo, eu sou policial, entendeu? A coisa é muito inversa, assim, eu preciso ter sorte uma vez. Se eu tiver uma sorte uma vez, eu me treino na cadeia. O ladrão tem que ter sorte sempre, porque ele quer sempre fugir. Então, se ele não tiver sorte, eu pego ele. Mas a minha sorte, ela tem que vir corroborada, de um negócio chamado prova. Então, se ele chega lá, ele chega umas vezes de luva, máscara, balaclava. Pra vocês terem uma ideia, uma quadrilha dessa, você acha que o cara sai de São Paulo e vai até Criciúma armada de fuzil? Não. As armas vão antes, todas desmontadas. Vamos falar um pouco de filme, né? Não é filme, é verdade. As armas vão todas antes, todas desmontadas em vários carros. Eles vão alugar um sítio, uma chácara. Vai ter um cara, dois trouxas lá, dois armeiros que vão montar as armas todas. Vai montar aquele arsenal. Eles têm um planejamento. No dia do crime, cada ladrão dos mais fortes, porque ali, como em qualquer lugar, você tem a mão de obra, o núcleo duro, que é cinco, seis caras, que são os caras que são os donos do crime. Ó, gente, os dois polos, os dois seriados do Netflix, pra você entender o mundo do crime, do roubo e o mundo do crime do tráfico. Casa de papel e narcos. É bem romanceado, mas é aquilo. Então, eu tô falando agora da casa de papel. Escritos por bandidos, imagina os caras que... Então, assim, a gente tá na casa de papel. Então, assim, toda aquela cena, aquilo tudo calculado, um deslocamento daquele, o cara, o ladrão que é o cabeça, ele vai chegar na cidade em Criciúma, não vai chegar em Criciúma. Ele vai chegar em alguma cidade perto de Criciúma, era rural, onde tá as armas, pra ele pegar, se armar e passar a cena do crime. Ele vai pra lá com um carro bom, com a mulher dele, com o filho. E a mulher dele, o filho e a criança vão pegar ele no ponto 2, que não é o ponto 1, equipa no ponto 1, rouba o ponto 2, desequipa no ponto 3, na esquina já entra num carro com uma mulher e criança, tal, com outra roupa... Caralho, é tipo... Pega a filmagem da cena do crime, só o olho pra fora, é tipo filme. É tipo filme. Você acha que existe uma troca de... Antes de ir pra... Uma troca de informação do tipo, roteiristas, que tem um... Porque às vezes eu vejo uns filmes que eu falo, cara, daria certo um crime sendo feito dessa... Não é perigoso? É só estudar, é só estudar. A história do crime. Se você pegar os grandes crimes, os grandes roubos é história, avião pagador e tal... Não, a história do crime mostra como o crime foi montado. Caralho. Entendeu? Então, você fez uma pergunta, eu tô te mostrando a dinâmica desse crime. Tem muito planejamento. É extremamente elaborado, mas esse planejamento tá girando em torno de 5 pessoas, e as outras 45 que é mão de obra, que vai receber 5 mil reais, 10 mil reais, 5 mil reais. Que é o que vai tomar um tiro também. Como tudo. Como tudo. O traficante fodão é um, o resto é tudo mão de obra. O empresário mega milionário é um, o resto é tudo mão de obra. É tudo. É tudo. Então, assim, aquilo pra concluir o meu posicionamento. Eu preciso de subsídio. A polícia precisa de instrumento legislativo de trabalho. Como é que eu coloco um desgraçado daquele na cena do crime? DNA. Que caiu um fio de cabelo. Então, assim, você tá entendendo? Pra ele lá roubar e colocar a máscara é a coisa mais fácil. Pra eu conseguir conden... Porque quem busca a condenação é o delegado, quem produz a prova delegado. O juiz decide, o promotor acusa. Mas acusa em cima da prova pronta que eu já dei. Eu que tenho que provar que ele tava naquele dia, naquela hora. A antena do celular dele mostra que ele tava lá, não sei o que lá, tal, tal, tal. Mas isso não tinha que ser o contrário? Por exemplo, tu me falou que tem cinco ou seis quadrilhas. Mas você tá sendo monitorada, por exemplo? Por mais que você esteja monitorando, 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 o cara é muito inteligente. Na hora de você encaixar o líder da quadrilha na cena do crime, eu tô sendo muito verdadeiro, tá? Você tem muita dificuldade técnica. Às vezes, o que eu falei pra você, você sabe que o cara é ladrão, que ele no dia 15 de dezembro tendo pra praia, mas você olha no olho dele e você não conseguiu colocar ele nenhum. É igual o Pablo Escobar, cara. Quantas vezes ele fugiu, ele foi quebrando o celular, ele tá um passo à frente do que a legislação permite. Por isso que às vezes existe uma briga, na minha opinião, entre direitos humanos, não direitos humanos, porque a gente tá... Mas assim, entre uma galera e outra galera, que o policial fala, irmão, não vai dar certo eu prender esse cara se eu seguir todos esses protocolos que vocês estão querendo jogar pra gente. Eu não chego em lugar nenhum. Eu não vou conseguir prender. E aí fica essa disputa do tipo assim, tá, vocês querem usar esse protocolo? Eu não vou conseguir prender, porque esse cara, ele é criminoso. Ele tá à margem. Ele tá à margem. Ele tá lendo a regra. Tem uma regra, ele tá lendo... Ele pra ele não tem regra. E ele tá fugindo da regra. Ô, Maurício, a gente tá numa troca de tiro no meio dos jardins. Você tem regra e ele não. No meio dos jardins. Eu tenho que olhar se vai ter resvalar, atirar, tal, tal. É jogar futebol. Você jogando futebol. Você é o Real Madrid contra um time que pode fazer gol com a mão. Qual a chance desse ganhar? Só que eu vou defender a polícia, tá? Não, lógico. Porque esse Real Madrid é melhor do que esses caras. Mas assim, embora eles tenham toda essa vantagem, é o que eu te falo. Eu preciso ser bom e dar sorte uma vez. Ele precisa dar sorte sempre. Se eu dar sorte uma vez, eu prendi, acabou. Ele tem que fugir todas. O dia que ele não fugir, já era. Então assim... Porque ele já tá marcado. Porque ele já tá pedido, procurado, eu já tô com a prisão dele. Então ele pode fugir. O caso mais famoso do canal do YouTube é o caso do Jagunço. O caso do Jagunço é um caso que me deu uma raiva, assim, porque é um cara... É um vídeo com 4.3 milhões de views. Eu ouvi esse vídeo. Esse vídeo é... É um cara que matou policial. Ele matou policial e ele era líder de um tribunal da morte nas zonas de São Paulo. Então tinha os julgamentos e tal. Ele era responsável pela execução. Eu andava com cabeça dos outros no meio da favela. Coração, violento. É, medieval. E assim, eu fui prender ele a primeira vez. Ele levantou, tal. A gente foi prender. Cercamos a favela. Ele fugiu. Eu não sabia o rosto dele. Só sabia o vulgo. Eu não tinha foto do cara ainda. Eu tava caçando, sabe? Ele meteu uma roupa de lixeiro. Botou uma criança aqui em cima do ombro. Tava eu e um policial assim, ó, de frente pro outro aqui com os fuzils. E passou na minha frente. Deu botada ainda pra mim. Mas eu não sabia o rosto dele, entendeu? Eu não sabia quem eu tava procurando. E passou. E tava ao vivo no Datenão. Datenão pegou 4 e meia da tarde. E foi o horário que ele saiu pra dar o rolê. Aí eu peguei e tomei a bolada nas costas. Tava o vivo no Datenão, né? Fiquei meio bravo. Falei, tá tudo certo. Falei, vamos pra próxima. Continuei a investigação. Tive a equipe minha responsável. Falei, ó, vai, 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 vai. A equipe me ligou. Falou, chefe, a gente acha que achou a casa dele. Falei, cerca. Onde você tá? Falei, tô no fórum. Lá do outro lado da cidade. Falei, cerca e não faz nada. Tô chegando. Não, falei, se ele sair de casa, gruda. Se ele não sair, só cerca. Falei, beleza. Já tô indo. Liga a sirene. Fala lá, vai, caralho. Vai, pega o desgraçado. Vai, vai, vai. Daqui a pouco me ligaram. É, que não sei o que. Era que me confusão. Falei, que confusão que deu. Não, que ele saiu com o carro. A gente não grudou na saída. E fomos seguindo ele. Ele entrou para Icanduva. Na hora que parou no semáforo, na Icanduva, a gente foi cercar. Já alguns jogaram o carro em cima dos meus polícios. Os bolícias pularam. Deram um tiro no pneu de trás. Furaram o pneu. Já alguns estavam com a mulher. E com uma mulher grávida e enteada junto. Tá cagando. Tentou matar os dois polícias. Fugiu com o carro. Parou na ribanceira da favela. Pulou, largou a mulher. As crianças para trás e fugiu. Segunda que eu tomei. Aí eu fiquei bravo. Falei, minha carreira, teu nome é zelar. Falei, peraí, agora você tá fudido. Agora nem em Marte você se esconde. Falei, se for Júpiter e tal, eu vou te buscar. E aí continuei a investigação. E a coisa foi indo. E aí o colega que registra, o cinegrafista que registra o nosso trabalho e tal. Ele editava pra registrar um outro trabalho no dia. E a equipe ligou e falou, achamos a casa dos Jogunzes de novo. E são esses três vídeos. Eu até recomendo. Se alguém quer conhecer o trabalho do canal, são três vídeos. Cara, eu tô enunciado em ouvir você. Eles são muito verdadeiros. Porque é um vídeo que ele me pegou ali no meio de uma tarde. No horário da tenão. Quase da três da tarde. Os caras falaram, achamos a terceira vez a casa. E aí eu virei pro Cinepulino que filme. Eu falei, não filma, porque agora eu vou ter que trabalhar bem sério. Eu não sei se eu vou falar palavrão, se eu não vou. Porque agora esse caso tá me incomodando. Já virou o olhinho, né? Falou, não, agora é jogo. É final de Copa do Mundo. E aí ele falou, pô, deixa eu filmar e tal. Então ele fez assim, esse vídeo ele é legal porque é muito real. É muito eu e eu mesmo em cima de uma coisa que tava me incomodando muito. Num cara que era uma prisão muito importante. Importante pra comunidade. Esse cara ir preso, dar liberdade. As pessoas falam, tá vendo? O malvado que ficava fazendo mal aqui, está preso. Não, aquela coisa que a gente tava falando do tipo, é o Real Madrid contra um time que tá sem regra. Mas o Real Madrid é mais preparado do que esse time sem regra, embora esse time sem regra saiba até fazer o jogo. Você tá falando o negócio de Criciúma, é isso, né? Os caras então estavam lá pra resumir. Pra resumir, a gente precisa de mais investigação, mais técnica. Porque essas quadrilhas giram, é igual o filme e a Casa de Papel. São quadrilhas de 50 que giram em torno de 5 pessoas. E essas 5 pessoas, que é uma quadrilha de 5, eu falo pra vocês que não tem 10 quadrilhas dessas de 5 no Brasil. Só que cada uma dessas consegue recrutar uma mão de obra de 30, 40, fazer um grande roubo, entendeu? Tem investimento? Os caras investem? Tipo, existe um investimento? Caralho, meu delegado. Mas claro, o Traff investe, alguém investe. Alguém aluga as armas, alguém aluga os coletes. É um filme, é um filme. Busca-se o investidor. O ladrão que tem a informação, o ladrão fodão que tem a informação, ele tem a informação, mas ele não financia, porque ladrão não tem muito dinheiro. Ladrão é vagabundo, ladrão rouba e gasta, rouba e gasta, rouba e gasta. O que é trabalhador, ele rouba e depois que ele roubou, ele vira traficante. E aí ele tem um fluxo de caixa constante. E aí esse ladrão vagabundo que tem a informação, mas que é um puta de um ladrão, que é um ladrão de banco, ele vai pedir financiamento para o traficante. Fala, bota um dinheiro aqui para alugar as armas, tal, 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 que eu vou roubar 1 milhão, 2 milhões e tal, e te pago com juros. É o mundo do crime. O submundo existe. E existe possibilidade desse financiador ser da política? Política? Ó, puta que pariu, perguntas muito... Não, não chega nesse nível no nosso país. Fica tranquilo, o cara que está te falando aqui sabe o que está falando. Não chega, isso é ilusão. Esse financiador é um traficante, traficante, traficante. Ele não é um deputado, tal, 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 tal. Pode chegar num miliciano no Rio de Janeiro, que é um criminoso bem ligado ao crime. Mas não é um criminoso de colarinho branco. Eu não vou ter o criminoso do colarinho branco brasileiro descendo no nível de financiar um roubo de Criciúma, entendeu? O financiador de um roubo desse vai ser um traficante internacional. E onde o político entra nessa parte toda? O político brasileiro é cuzão. Ele não quer muito se misturar muito com a lama, entendeu? Quando ele está na campanha, tal, se chama tretinha, tal, e ele conhece os líderes comunitários, ele fala, fala para os meninos lá, dá um susto naquele, tal. Ele não passa muito disso. Tá, onde que o crime e a política estão envolvidos, assim, nessa questão? É o grande lance da Polícia Federal e da Polícia Civil. As duas são polícias que investigam e produzem a prova. Só que a Polícia Federal, os crimes, a atribuição que a Constituição dá para ela é sonegação fiscal, tráfico internacional, lavagem de capitais. Isso vai bater na política. Os crimes contra a administração pública praticados por prefeitos, tudo. Dentro do Código Penal, as atribuições da Polícia Civil é o roubo, o tráfico, tráfico. Então a gente tem uma diferença de atribuição que o nosso primo, lembra do Primo Rico, Primo Pobre? Sim. A Polícia Federal, ele fala, passou um ladrão, com todo respeito, mas assim, não é atribuição. Passou um ladrão correndo, ele vai prender. Mas o Policial Federal bom, ele tem que olhar, ver um cara levantando uma obra maravilhosa, ficando rico do nada e falar, mano, dá onde? Então, é, porque essa é a função. Cada um tem a sua função. A nossa função é muito mais ligada à população, à lixeira, né? Ao crime pobre. Cara, que aula, assim, obrigado. Eu que agradeço. A ideia, você que está assistindo aqui o Achismos, cara, a gente está fazendo esse projeto, qual que é a ideia? Toda semana aqui eu vou tentar trazer alguém de um universo que não tem nada a ver comigo para tentar entender e a gente, obviamente, vai tomar uma cerveja futuramente. Sim, sem dúvida. Porque daqui já fica amigo e eu acho que a intenção é despolarizar. Trouxe aqui já o Bolos, trouxe aqui o Ciro Gomes, já trouxe aqui o Da Cunha, trouxe o Kiko Loureiro, trouxe o Ivan Moré, Padre. Cada hora a gente vai fazer uma parada diferente. Agora eu estou indo para o caminho de profissões, que eu acho que é... Porra, profissões que ninguém faz ideia. Obviamente eu não vou trazer aqui o Marcão, que é um diretor que não tem nenhum talento. Ninguém está interessado. Porra, meu diretor não. Porra, sigam o Da Cunha no canal dele, cara. Que onda. Tu não sabe o que é? Tua cara com a filhinha dele aqui, ter a vida dele, humano igual você. Então, eu acho que dessas ideias a gente pode chegar num lugar legal. Adorei, maluco. Que bom, fico muito honrado. Maravilhoso, velho. Virei teu fã. Não, eu que sou fã. Não faz, velho, por favor. Porque eu fico fã das pessoas, as pessoas fazem merda e depois falam, olha lá, olha lá, era amigo do PC Siqueira. É tipo isso. Não, de forma alguma. Assim, eu agradeço o convite, o papo foi muito descontrente. Sabia que você era muito inteligente, que a equipe era forte, mas são melhores. Me senti muito bem recebido. E assim, que a mensagem que fica é a seguinte, eu estou tentando, não foi voluntário, eu comecei gravando, mas eu estou vendo que a gente com esse trabalho está desmistificando um pouco a imagem policial. Então assim, eu queria que o pessoal analisasse, visse como um policial, esse papo descontrente que a gente teve, né? Sim, sim. E se você trouxer outro policial, ele também vai dar risada. Não é só o da cunha que é assim. Eu sempre vou trazer a galera para fazer isso. Você entendeu? E não é o da cunha que é assim. Então assim, o policial não morde, o policial chora, o policial gosta de funk. Você estava falando, né? É, cara. Então assim, é muito bom essa oportunidade. Mas não o funk. Vamos matar a polícia. Não, cara. Vamos matar ladrão. Eu vou fazer um funk. E aí, vamos trinca ladrão. Por que vocês não fazem então uma porra, um duo de funkeiros da polícia? Vamos matar ladrão. Essa música, o duo, o duo foi essa música aí, Ilusão Cracolândia. Isso é a música que a polícia pensa e que o cara da comunidade bem pensa, o moleque não se perdeu no crack. Galera, acho que a gente está querendo fazer aqui uma coisa muito legal. Então posso pedir um negócio que eu nunca peço? Deixa like e comenta. Porque se você comenta e deixa like, esse vídeo engaja. O canal não ficar no limbo para dar aquela melhorada, indica, dá like, comenta. Tem que fazer essas paradas, velho. Por favor, me ajuda. Nem que comente assim, mamão, já me ajuda. Não, 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 não Não, não, não.